Vamos fazer a abertura para que os irmãos se preparem para a palavra de um capítulo. Tiago capítulo número 1 e versículo 5 está escrito dessa forma, está escrito dessa maneira. Tiago 1 simples, aquele dentre vós que tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá, liberalmente, e não lança em rosto. Tiago 1 simples, aquele dentre vós que tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá, liberalmente, e não lança em rosto. Tiago 1 simples, salmos 5. Tiago 1 simples, bem-aventurado o homem que não anda seduando com os seus vidas, nesse dia tem o caminho dos pecadores, e esse assento é o caminho dos pecadores, e esse caminho é o caminho dos pecadores. Amém, glória a Deus. Amém. 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 Salmo 28, 7 e 8. O Senhor é minha força, o meu revivinho, o homem que eu escuto, leio e cumpriu o meu coração e cruzou por mim, pelo que o meu coração salva de prazer e com o meu canto, o louvarei. O Senhor é a força do seu corpo, também é a força do Salvador e do seu Deus. Amém. Irmã Maria, por favor, o versículo. Amém. Glória a Deus. Irmã Adriana, o versículo. Salmo 28, 27 e 5. E disse-lhe Davi a Simão, seu filho, resposta a ti, e tenha bom ânimo, e faz a obra, não tema, nem te acorbares, porque o Senhor, meu Deus, Deus, há de ser contigo. Não te deixarás, nem te desamparará, até que acabe toda a obra do servidor da casa do servidor. Amém. 17, o versículo. Mateus, capítulo 17. Para quem te diz o que for vir, pelo que Deus é Jesus, que Deus é Jesus, a vida. Pois aqui é o meu ser, o que Deus for vir, e o meu amado. Em seguida, a minha alma se compara e sociei o meu espírito e anunciará aos gentios e juízes. Não descerá, nem tomará, nem alguém ouvirá pelas ruas da sua mão. Não esclamará, esclamará a forma quebrada e não apagará o moral de Deus, até que faça o Deus. Não descerá, nem tomará, nem tomará, nem tomará, nem tomará. Nós sempre fazemos a abertura do culto de ensino, porque colocamos um versículo da Bíblia, para que a gente consiga memorizar a palavra. É bom que você, o versículo que você falou hoje, faça uma reflexão e fique repetindo ele outras vezes na sua mente, para que você consiga memorizar. É uma letra que eu passo para as irmãs, pois isso me ajudou muito, eu sofro muito disso. Então, tudo que eu passar para as irmãs é porque eu já fui excluído. Acertei muito, amém? Amém. Então, você, as irmãs já vão falar dessa palavra aqui, tricotomia. Alguém tem que falar? Alguém tem que falar desse nome? E dessa outra palavra, dicotomia. Não? São parecidas, né? Muito bem. Quem trouxe papel e caneta, né? Que vai lá, anote aí, por favor. Tricotomia e dicotomia. O que é que nós entendemos sobre esse assunto? Observe bem. Nós, servos de Deus, somos constituídos de quê? Corpo. Alma. E Espírito. Está para entender? Sim. Corpo, alma e Espírito. A tricotomia abrange essas três repartições. Corpo, alma e Espírito. Você pode colocar aí, você que tem um papel ou uma caneta. Corpo, alma e Espírito. Corpo, alma e Espírito. Corpo, alma e Espírito. Corpo, alma e Espírito. Irmã. Boa noite, fica à vontade Amém, glória a Deus É necessário falarmos o versículo da Bíblia, como repetir Para que a gente consiga memorizar a palavra de Deus Então nós vamos falar hoje sobre esse tema Tricotomia, que é o corpo, a alma e o espírito Pastor, e o que seria dicotomia? Dicotomia é a composição apenas de que? De corpo e alma Há quem pense que a gente é uma dicotomia Dobre sua atenção Há quem pense que a gente é o que? Uma dicotomia, corpo e alma Mas à luz da Bíblia nós somos o que? Tricotomia Corpo, alma e espírito Então você vai conferir juntamente comigo através da palavra de Deus O que nós estamos falando Consonente a esse tema Tricotomia Os irmãos que lhes assistem via Facebook Que Deus em Cristo te abençoe E sois bem-vindos à aula Nessa noite em nome de Jesus Amém? Amém Amém? Amém Pergunta para o pessoal aqui se está ouvindo Está tudo certo Confirma com a gente aí Mande a sua mensagem Se precisar mudar a posição do celular Para você participar também conosco Compartilhando Levando essa mensagem até outras vindas E outras pessoas também Em nome de Jesus Vê se o ódio está legal aí Se estão ouvindo certinho Que Deus abençoe Em nome de Jesus Amém? Pessoal, nós sempre buscamos muito A preocupação É um excelente amulso Até porque Tanto tem pessoas aqui Que tem intuito, interesse, vontade Desejo De aprendiz E como também Pessoas que nos acompanham Via rede social Tanto pelo Facebook Quanto pelo Youtube Quanto pelo Instagram Whatsapp Então as pessoas sempre que Vê uma mensagem Algo Pergunta alguma coisa Então eu acredito que tem pessoas também Interessadas no assunto Amém? Amém Glória a Deus Então você que trouxe a Bíblia Sagrada Pegue na sua mão por favor Nós vamos adentrar A palavra de Deus Nessa noite Em nome de Jesus Eu quero que você abra a sua Bíblia Em 1ª Tessalonicenses Capítulo 5 E versículo 23 1ª Tessalonicenses 5 23 1ª Tessalonicenses 5 1ª Tessalonicenses 5 Vamos fazer um bonequinho aqui Esse personagem aqui vai ser o nosso amigo Adão A figura dele é nessa posição Adão 1ª Tessalonicenses 5 1ª Tessalonicenses 5 23 Aqui é o fôlego Aqui é o fôlego Aqui é Adão E aqui é a alma 1ª Tessalonicenses 5 2ª Tessalonicenses 5 23 O apóstolo Paulo Ele é muito categórico E taxativo Em dizer o que? Que o mesmo Deus De paz Nos santifique Em todo o vosso Corpo E alma E espírito Então ele apresenta para nós A tricotomia O corpo, a alma e o espírito 1ª Tessalonicenses 5 23 É importante destacarmos que Somos 1 Que possuímos da parte de Deus Esses dois atributos A alma E o espírito Observe que Todo homem Todo homem Todo homem Quando nasce Ele nasce apenas com o que? Fôlego Com fôlego De vida Fôlego de vida Abraçou a Bíblia Gênesis Capítulo de Número Gênesis Capítulo de Número 1 1º livro da Bíblia Gênesis 1 26 Por favor Nós vamos Do início até O fim Para o que? O que é Deus Gênesis Capítulo 1 Versículo 26 Irmã Samara Por favor Leia para nós No 26 Em alto E bom som Por favor Também disse Deus Passamos o homem A nossa imagem Conforme a nossa semelhança Tenha ele domínio Sobre os peixes Sobre as águas do céu Sobre os animais Sobre toda a terra E sobre todos os netos Que rastejam Pela terra Muito bem Você observa aqui no Gênesis Capítulo 1 Versículo 26 Né? Existe uma reunião E nessa reunião Está sendo tratado um assunto Qual é o assunto? Sobre a Muito legal Sobre a existência do Homem Ele está lá dizendo Que no plural Façamos O homem Conforme a nossa imagem A nossa Semelhança Para que esse mesmo Domine sobre Os rébitos da terra Sobre as aves Sobre tudo aquilo que Que vinha a existir A terra O homem esteja Sobre o domínio Então a intenção E o propósito De Deus Aí no Gênesis 1.6 É planejando A existência Do homem Como vai surgir Essa existência? Dessa forma Ele vai trazer o que? A existência De um boneco Um personagem Uma pessoa criada Através do barro Do pó Sim ou não? E nesse boneco Aqui que é feito É por isso que Davi Davi foi Davi teve uma inspiração forte Por isso que Davi Entende a sua Originalidade Da onde ele é oriundo? Da onde ele é proveniente? Do barro Da lama E aí Davi escreveu Quem sabe o salmo Que ele disse Pôs os meus pés Sobre uma rocha Tirou-me de um lago Horrível Um charco De um lago Pôs os meus pés Sobre uma rocha E me ungiu Então Davi está dizendo Eu sei da minha Origem Eu sou oriundo Eu sou proveniente Do pó Eu vim lá Do barro Por quê? Porque o processo Da formação Da existência Do homem Foi assim Deus criou Uma personagem Sobrou Fôlego De vida E esse personagem Passou Sei o quê? Uma aula Vivente O que é o corpo? O corpo é uma matéria O corpo é uma matéria O corpo é toda Toda essa Essa embalagem Que a gente visualiza Aqui é o corpo A alma A alma é algo Que não se vê E o espírito Também algo Que não se vê Porque ambos São provenientes De Deus Então na existência Gênesis 1, 26 Vamos lá Pegue comigo o raciocínio Gênesis 1, 26 Ele está dizendo Vamos fazer o homem Conforme a nossa imagem Conforme a nossa semelhança Ele vai sobrar o fogo de vida Nesse personagem Que posteriormente Vai ter o nome de Adão E esse Adão Vai passar Sei o quê? Uma alma Vivente Lê pra mim Irmã Maria Por favor E ao que consome Gênesis capítulo 2 Em versículo de número 7 2 e versículo 7 Capítulo 2 e versículo 7 Você estava bem perdido Meu filha Isso 2 e versículo 7 Por favor Escute E formou O Senhor Deus O homem do pó Da terra E soprou Em seu Nariz O fôlego Da vida E o homem Foi feito Alma vivente Pronto Você compreendeu? Quem soprou? Quem soprou? Me ajude E quem soprou? Deus E soprou Deus Aonde? O fôlego de vida Pra quem? Pra Adão Esse homem Que foi projetado Da onde? Da terra Do barro Então Deus fez A matéria O corpo Só que o corpo Não tinha A alma Então o corpo Não tinha Vida A vida Foi Vem a existência Através Do fôlego Que Deus Soprou Proveniente De Deus Então É claro Dentro das escrituras Que ele é o autor Da vida Porque ele soprou Nessa matéria Do pó da terra Não é isso Que você leu Do pó da terra Ele soprou O fôlego De vida E esse Adão Passou a ser o que? Uma alma Vivente Então nós já estamos aí Com a dicotomia Corpo E alma Era uma matéria Passou a ter O fôlego De vida E tornou-se Uma alma Vivente Está compreendendo? Então aí já entrou A dicotomia Corpo E alma A alma Vivente Porque a matéria É o corpo E a alma Adentrou esse corpo E ambos Passaram a ter Viva Amém? Alguma dúvida aí Até agora? Está tudo tranquilo? Tudo certo? Eita glória Gênesis capítulo 2 E versículo 7 É o que nós acabamos de ler Nós podemos perceber Aí o apóstolo É A palavra de Deus Mostrando A dicotomia Corpo Alma E espírito A composição Da dicotomia Corpo E Es Corpo E alma Para você que pode Abre a sua vida É em Hebreus capítulo 4 E versículo 12 Hebreus 4 12 Quando nós falamos de alma Nós falamos de Sentimento 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 Emoções Emoções Hebreus 4 12 Hebreus 4 Hebreus 4 12 Quem encontrou hoje Eu encontrei Por favor irmã Adriana Dê para nós 4 12 Porque a palavra de Deus É viva E eficaz E é mais permanente Do que qualquer espada Que vai Bônus E penetra Até A divisão da alma E do espírito E das juntas E medulas E é apta Para Decidir O pensamento E instruções Do coração Muito bem Hebreus capítulo 4 Versículo 12 O apóstolo Ao escrever A epístola Ele vai dizer A palavra de Deus É o que? Viva E eficaz É mais penetrante Que alguma espada De dois gumes Penetra onde? Na divisão Então já está falando Que existe uma divisão A tricotomia É composta De divisão Corpo Alma E espírito A palavra de Deus É viva E eficaz É mais penetrante Que alguma espada De dois gumes Penetra na divisão Da alma E do Espírito Olha aí Onde ela vai Corpo Juntas E medula Então Hebreus 4 12 Já entrou A tricotomia A palavra de Deus É viva E eficaz É mais penetrante Que alguma espada De dois gumes Penetra na divisão Da alma Do espírito E juntas E medula E é apta Para disseminar Pensamentos E intenções Do coração E do homem Então o que você Percebe Dentro dessa Verdade De Hebreus 4 12 Que a Bíblia Deixa clara A existência Da tricotomia Corpo Alma E espírito Porque a palavra De Deus Ela entra Ela entra Ela entra Nessas divisões De corpo Alma Espírito E corpo O que nós podemos Perceber Aqui Aqui é o processo Intermediário De escolhas Ó Quando você observa Essa junção Você vê Que o espírito Está relacionado A quem Me ajude Quem é esse Cristo A Deus O espírito Está relacionado A Deus Por que Foi Deus Que Deus Deus é o Agenciador Deus é o Processador Deus é o Responsável Trazer a nós O espírito Então o espírito Está relacionado A Deus E a alma E o corpo O corpo Está relacionado A alma Aqui Deus Ó Deus Ou Céu Hã? Deus ou Céu Vamos abrir Nós temos uma seta aqui Dizem-se a duas Se não posso Peraí Vamos pegar aí Tá Não entendi Vamos separar aqui Para os irmãos Para ver que nos assistiram E a Facebook O espírito Está relacionado A Deus Com o céu E O corpo Ó Ó Terra A palavra é pesada Mas é quem sabe Terra O Inferno 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 Você sabe disso? Ah Deus Que difícil Para só falar Eu pensava Sentir Sentir Emocência 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 O corpo O corpo É a matéria O corpo Aqui ele mantém Essas reações Essas reações São provenientes E nós vamos Recompanhar A luz da Bíblia De quem? Da alma A alma A alma é o principal Responsável Por processar Sentimentos Emoções Em vontade Isso tudo É aflorado Por alma Lembra quando o salmista Diz Por que te abates Ó minha alma Por que te perturbas Dentro de mim Espera em Deus Você lembra que o próprio Jesus Que nós vamos ler aqui Vai mostrar A aflição De a alma A sua alma Entristecida A alma Então a alma É aquilo que Apresenta A reação Do corpo Quando uma pessoa Demostra Não ser blanco e triste A alma está Triste Quando a pessoa Demostra alegria A festa A alma está Alegre Então Essas Essas reações Estão relacionadas O que? A alma Amém pessoal? Amém Quem está me entendendo Diga amém Amém A gente se compreenda perfeitamente Então vamos lá Para nós Vem a tempo E eu não Passando a meia noite Aleluia Então o Espírito Está relacionado a Deus Por que? Foi Deus que deu Não é isso? E o Espírito Vai voltar Para quê? Para o próprio Porque ele Ele emprestou Na realidade Tudo emprestado A expressão Apropriada Usar Não sei o que é essa Tudo aqui é emprestado A gente pensa que tem Pensa que é proprietário Pensa que é dono De alguma coisa Mas tudo é emprestado Esse sim É emprestado A calça é emprestado A camisa é emprestada A relógia é emprestada O carro é emprestado A casa é emprestada Tudo é emprestado Se eu tiver errado Me corrija Esse espaço é doido Mas veja bem Quando partirmos Dessa para a outra Vamos conseguir levar o quê? Nada Sério? Só o nosso Espírito Mas a O meu relógio vai ficar? Vai O carro também fica? Fica A casa também? Fica E as fósseis As fazendas Até essa matéria aqui Vai ficar? Vai Então a gente não tem aqui nada Para que a arrogância A prepotência A pessoa pensar Que é melhor Não tem nada aqui Tudo é emprestado Tudo é emprestado A luz da Bíblia Tudo é emprestado Amém? Então vamos lá Então o Espírito Versículo 38 Jesus vai falar algo Para nós Relacionar o quê? A sua alma Olha o que é a alma Mateus Capítulo 26 E versículo 38 Eu queria pedir Eu queria pedir a menina Por favor Leia Essa jovem A A Emily Por favor Mateus Capítulo 26 E versículo 38 Então ele disse A minha alma Está cheia De que fez Até a roda Ficar aqui E não chegar E não Pronto Você vê Quem está falando isso? Quem está falando? Está fraco Quem está falando? É o que Jesus Está dizendo No 3 Para o pessoal Pegar aqui Vamos lá 1 2 3 A minha alma Está cheia De tristeza Até a morte Ficar aqui E vigiar aqui Está tendo um sentimento aí? A minha alma Está cheia De tristeza Até a morte Ficar aqui E vigiar comigo Ele está expressando Sentir Então a alma Expressa o sentimento Quando a pessoa Expressa a alma Não estou legal Estou triste A alma Está passando Por um processo De sentimento Onde ela está Precisando De um ombro amigo Ele está pedindo O que? Para os discípulos Ficar aqui Ou seja Eu preciso De companhia O lugar Eu estou Só Então a alma Dele está passando Por esse processo A alma Tem sentimento Emoções E vontades Quando você Come aquela comida Você sabe No domingo Para fazer raiva Para o campo Você pega aquela Coca-Cola Aquela macarrão E aí você Come aquele trem Sente o sabor Do macarrão Vem a boca Bem gelada A alma A alma agradece Está entendendo? A alma agradece Então a sua alma Expressa o que? A vontade Ela estava desejando A alma Aquela vontade Que aflorou Dentro de você Está relacionada A alma Então nós somos Uma tricotomia Composta por corpo Alma E espírito O espírito Volta para Deus E o corpo Que é essa matéria Corruptível Ela vai ser Destruída Volta para a sua Origem Que é o pó Certo? Vou repetir O corpo Corruptível Volta para o pó Volta para a terra Que é Oriundo Que é da onde? Veio Certo? Mas Aí eu não vou entrar E eu estou sofrendo Porque senão Eu vou ter o fogo aqui Porque eu ia falar Já do arrebatamento Mas ele é outra Não está sofrendo Amém? Então vamos lá Quem pode ler Por favor Leia para mim Mateus 10 28 Isso é Associar A alma Quando a gente Volta em vida Bem vindo aí Ao nosso meio Mateus capítulo 10 Versículo 28 Por favor Leia em alta emoção A madrana Põe sobre os seus pés Por favor Mateus 10 28 Escute isso aí A tricotonia E não temais Os que matam O povo E não pode matar a alma Temei antes Aquele que pode fazer Perecer no inferno A alma e o corpo Está vendo? O que é que O evangelista Mateus Está instruindo a gente? Não temais Aquele que pode matar O corpo Mas antes Temais Aquele que Pode Tanto matar o corpo Vamos sentenciar A alma Se referindo a Jesus O nosso terror Não pode estar No homem Que pode apenas Matar o corpo Mas sim Nesse que tem o poder Tanto de matar o corpo Como de fazer A alma Acadecer até aqui No inferno Então Jesus Ele tem o domínio De todas as coisas O poder de todas as coisas E a orientação De Mateus A nós É para a gente Não ter medo Dentro desse assunto Daquele que pode Ferrer o corpo Matar o corpo Mas temer A quem? A Jesus Amém? Glória a Deus Então Abra a sua Bíblia Em Romanos Capítulo Número 8 Versículo 16 Para que nós Compreendemos aqui Quando é que entra Essa ação aqui Quando é que entra A ação do Espírito De Deus Na vida de um homem Romanos Capítulo 8 Versículo 16 Por favor Irmã Samara Lê para nós Filha Em alto e bom som Romanos Capítulo 8 Versículo 16 O próprio Espírito Testifica com o nosso Espírito Que somos Filhos de Deus Olha isso O próprio Espírito Esse Espírito aí Está com M Minúsculo Ou é maiúsculo? É maiúsculo É maiúsculo? Conferem É maiúsculo? Então o próprio Espírito O Espírito de quem? De Deus Olha isso O Espírito de Deus Faz o que? Testifica Com o nosso Espírito Opa Com o nosso Espírito Com o nosso Espírito Com o nosso Espírito Minúsculo Então Espírito Não é maiúsculo? Deus Espírito não é Minúsculo? Homem Então o Espírito de Deus Está testificando com quem? Com eu Com você Com nós Que somos Filhos De Deus Após Uma decisão Após uma decisão Nós não podemos deixar Vago Não podemos deixar Passar desapercebido Para que essa Testificação Exista Aconteça É necessário A confissão De Abba Pai A confissão De aceitar A Cristo Como Suficiente Salvador Quando você Toma a decisão De confessar Jesus Como seu suficiente Salvador Romanos 8 16 Entra O Espírito De Deus Testifica Com o nosso Espírito Que nós somos Filhos De Deus Pelo favor Leia aí Evangelho De João Quarto Evangelho Capítulo 1 Versículo De número 11 Vamos ver Se eu estou Bando de memória João Capítulo 1 Versículo 11 Por favor Quem Encontrar Leia Por favor Em nome de Jesus Eu queria passar a Bíblia Para o rapaz Para o jovem Faça o amor É Emily Faça o amor Passe a Lique com a Bíblia Do lado Para vocês Acompanharem Tá bom É Aqui ó João Capítulo 1 Versículo 11 Por favor Adriana Veio Para que era Seu Que o céu Não recebeu Isso Pode continuar Mas A todos Quanto Recebam Deu-me Poder De ser Feito Filho De Deus Ao que Creram Ao seu nome Muito bem Então você percebe Que em João Capítulo 1 Versículo 11 O que a Bíblia Está deixando Do lado Para nós Quando é que Entra Romanos 8 16 Quando é que Entra Que o Espírito De Deus Testifique Com o meu Espírito Com o nosso Espírito Que nós somos Filhos de Deus Quando nós Estamos engajados Em João Capítulo 1 Versículo 11 12 Porque o Versículo 1 Capítulo 1 Versículo 11 12 Diz o que? Ele veio Para que era Seus Mas os seus Não recebeu Versículo 12 Mas todos Quanto Me receberam Deu-lhes o direito De ser Feito Filhos De Deus Então eu passo A ser Filho De Deus Quando eu O recebo Eu pego Nas ruas E os irmãos Aqui sabem E digo Quem tem Deus Levante a mão Todo mundo Vai levantar a mão Porque todo mundo Vai dizer Eu tenho Deus Mas a pergunta é Quem serve A Deus Levante a mão E aí você vê A diferença Um contraste Muito grande Entre quem tem Deus E quem serve A Deus A questão é Ele não vem Buscar quem tem Ele vem buscar Quem serve Quem serve E o que é servir? Aceitar O sacrifício De Cristo na cruz O que é servir? Ter a Bíblia Sagrada Como manual De fé E prática Isso é servir E a Deus Então quando você Busca Se adequar Se submeter Ao império De Cristo A soberania De Deus Você está Mostrando Que você não tem Mas você serve Você está mostrando Que só não tem Mas que serve Então Ele vem buscar Quem serve Amém? Amém? Amém! Então o Espírito de Deus Ele vai testificar Com o nosso Espírito Que nós somos Filhos de Deus Aí é onde entra A ação Do Espírito Santo De Deus Nessa composição Desses três elementos Corpo Corpo Alma E Espírito Por que eu coloquei o corpo Aqui abaixo? Porque o corpo é da terra O corpo é de baixo Por que eu coloquei o Espírito em cima? Porque o Espírito É proveniente de Deus É algo que vem do céu Para a nossa vida E que ele crê Levanta a mão E dá glória a Deus Aleluia Então você que pode Abra a sua vida Em Lucas Capítulo 16 Em versículo 22 Lucas 16 22 Para onde é que vai a alma? Para onde é que vai a alma? Porque eu já estou entendendo Que o Espírito volta Para Deus Que Deus deu E o corpo Volta para o pó Porque é da terra E a alma? Onde fica? Abra a sua vida aí Lucas Capítulo 16 Em versículo 22 Por favor Quem entrou? Leia O nome de Adriano E aconteceu Que um medico morreu E foi levado Pelos anos Para o céu E morreu também E foi Sertar Muito bem Vamos continuar E no Hades 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 Erdoemos olhos Estando Estando Em tormento E viram ao lado De Abraão E Lázaro Aos seus senhores E disse E chamando disse Abraão, meu pai tem que me preocupar de mim E manda a Lázaro que more na água A ponta do seu dedo E me refresque a língua Porque estou a comentar nesta chave Muito bem, então note que capítulo 16 Versículo 22 de Lucas Vai nos mostrar o que o Senhor Jesus Cristo falou Concedente ao bico e a Lázaro Quem é o bico? O bico era uma pessoa de status na sociedade Um homem que tinha um poder aquisitivo elevado Quem era Lázaro? Lázaro era aquele mendigo Que os cachorros vinham e lambiam as suas chagas Ou seja, suas feridas Então note que agora morreu esses dois personagens Esses dois personagens morreram O que nos faz entender é que o corpo foi para onde? Para a terra Mas e a alma foi para onde? A alma do mendigo Lázaro foi para o seio de Abraão A alma de Lázaro foi para onde? Para o seio de Abraão E a alma do homem veio para o inferno Para um lugar de tormento Para um lugar de aflição E lá nesse lugar de aflição É posto um abismo que separa quem está aqui dos que estão lá E quem está lá dos que estão aqui Esse abismo criou uma separação E nessa separação ele avistou Erguendo os olhos Quem? Lázaro No seio de Abraão Ele diz o quê? Pai Abraão Olha, peça a Lázaro Que molhe o quê? A ponta do seu dedo E me refresque a língua Ele está no lugar de tormento Ele está sofrendo Então a alma está passando por esse processo Por quê? Dobre sua atenção Porque eu estou fechando aqui Por quê? Ó Porque entre esse processo Dessas três composições Existe uma decisão Que nós podemos tomar A alma escolhe para onde ela quer ir Ou se é para o céu Ou se é para o céu Deus permitiu esse entendimento De sentimentos, de emoções e de vontade Para que a pessoa escolha Hã? Para onde quer ir Se é para o céu Ou se é para o céu A escolha que faz Somos nós A gente tem hoje A palavra sendo ensinada A palavra de Deus sendo Apregoada Aos nossos corações E cabe a nós escolhermos Para onde queremos ir Se para o lugar de tormento Ou se para o lugar De paz Quem está entendendo Diga glória a Deus Glória a Deus Então queridos É muito sério Agora abra sua Bíblia em Hebreus Capítulo 9 Versículo 27 Hebreus está lá Para o finalzinho da Bíblia Capítulo 9 Versículo 27 Nós podemos também ver Que o Senhor Através desse Do escritor Até porque a Bíblia não diz O nome do Do escritor Hebreus Capítulo 9 Versículo 27 Diz assim Ao homem Está Ordenado Morrer Uma Só Vez Vindo Vindo Depois Disto O que? O juízo Então nós temos aí Uma Escolha Por que? Depois Da morte Segue-se O que? Segue-se o O Juízo Segue-se o Juízo Amém? Amém Alguém está me entendendo? Diga-me Graças a Deus Graças a Deus Então observe que Após a morte Segue-se o Juízo Se nós formos Observar A escolha É Nos Confiada Em vida Depois da morte Não adianta mais Pensar Depois da morte Não tem mais Sentimento Emoções E vontade Porque o que? O que é que segue Depois da morte? Juízo Então a escolha Nós temos que fazer Em Vida Porque depois da morte Como diz uma Dagem popular Não adianta mais Nem choro E nem Está entendendo? Diga glória a Deus Então eu quero que você Vamos fechar Hebreus 9 e 27 Tudo o que você fez Em vida Tudo o que você fez Em vida É que vai decidir Se é para cá Ou se é para cá Que a gente vai Então você vai Tudo o que nós Fizemos em vida É que vai decidir O destino da viagem A pergunta que eu faço Para você E eu quero que você Responda para você mesmo Se hoje Jesus te chamar Desses dois lugares Para onde você acha Que você irá? Faça uma reflexão Responda para você mesmo Está tudo certinho Com a sua vida Como é que está O coração aí Porque é isso E é que está o problema Porque às vezes a pessoa Irmão e irmão Você vai dizer Não, eu sou crente Estou na igreja E tal Mas e o coração Como é que está? Porque às vezes a pessoa Está na igreja Mas está de um coração Cheio de mágoa De raiva De ressentimento De ódio E se ele chamar hoje O destino da viagem Para onde você acha Que vai? Chegar Porque o rico Ele na sua existência Trabalhou o sentimento Emoções e vontade E não teve outra alternativa A não ser vir para cá Para o Hades Para um lugar de Tormento E Lázaro Medíngua Trabalhou na sua vida A simplicidade A humildade O amor E veio para onde? Para o seio de Abraão Para o paraíso Para um lugar De paz Amém? Então o destino da viagem Quem escolhe Somos nós Amém? Glória a Deus Eu quero que você abra A sua Bíblia Em Eclesiastes Capítulo 12 Versículo 7 Eclesiastes 12, 7 Eclesiastes Capítulo 12 Versículo 7 Quem encontrou Por favor Leia para nós Eclesiastes 12, 7 E o pó Volte a terra Como o é E o Espírito Volte a Deus Que eu dê Eclesiastes 12 Versículo 7 E a nossa Bíblia Fez leitura E disse o que? Que o pó Volte a terra Como era E o Espírito Volte A Deus Que o deu Então nós estamos aí Vendo o que? O destino final Do corpo E do Espírito Já está Claro aí Na Escritura Alguma dúvida Quanto a isso? Não O que eu entendo Hoje Dentro da tricotomia Somos nós Em posição de corpo Homem e Espírito Onde o Espírito Volta Para Deus Que o deu E O corpo Para a terra E o que vai passar Pelo processo De salvação Ou não É a alma A alma A alma Volta Para onde? A alma Está em neutra O Espírito Volta Para Deus Que o deu E o corpo Volta para a terra E a alma Como é que você está reagindo Diante dessas questões? Sentimentos Emoções Em contagem Com o seu próximo Com as pessoas Do tratamento Com a forma Que temos Né Conversado Com alguém Abra sua Bíblia Em Isaías Capítulo 61 Para nós Fecharmos Isaías 61 Versículo 1 E versículo 2 Isaías Capítulo 61 Versículo 1 Em versículo 2 Em nome de Jesus Queria pedir a irmã Menina aí Leia pra Por favor Isaías 61 Versículo 2 Versículo 2 Isso O Espírito do Senhor De ao lado Está sobre mim Porque o Senhor Me enviou Para entregar Dois mãos E ao mundo Me enviou Me enviou Me a restaurar Os conflitos E me enviou Com a Sol A proclama Liberdade Aos catílicos Aos catílicos E nós Aos catílicos Até O aluno Aceitável O Senhor E o dia Da A 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 Bíblia Vai falar Para nós Sobre Essa Realidade Aqui Isaías 61 Versículo 1 Diz Que o Espírito Do Senhor Jeová Está Sobre Mim E E O Gil Para Pregoar Aos Mansos E Proclamar A Libertação Aos Cativos E A Abertura De prisão Aos Presos Versículo 2 Diz Anunciar O ano Aceitável Do Senhor O que é o ano Aceitável Do Senhor No hebraico Se escreve Dessa forma Que significa Shenat É o ano Aceitável É o período Que nós Temos De escolha Para onde Queremos Ir Então Essa Passagem Diz Isaías 61 Versículo 2 O ano Aceitável É os dias Que estamos Vivendo É a oportunidade Que nós Estamos Tendo Significa Dizer Que se Nós Não valorizarmos A oportunidade Que a nós É conferida Ele não Vai ter Ninguém Por inocente Porque imagina Naquele grande dia Alguém chegar e dizer Olha Senhor Mas agora Agora eu quero Tomar a decisão Agora é tarde Porque você Tinha lá Os pastores Os profetas Os missionários Os bispos Os apóstolos As missionárias Que pregavam Mas Senhor É porque eu não Tive tempo Imagina o anjo Abrindo o livro Das obras Dizendo Senhor Ordenando Anjo Lê aí pra ele O que está escrito No livro Porque tem o livro Das obras O livro da vida O livro da vida É um livro Que todos nós Temos que ter Um registro Lá Vocês sabiam disso? Todos nós Temos que ter Um registro No livro da vida Abra sua Bíblia Apocalipse Capítulo 20 Versículo 15 Vê se procede O que eu estou falando Apocalipse 20 15 O anjo Vai ter um livro O livro Vai ser aberto O livro Da vida Quem não está Escrito Quem não é Achado Registrado Aí tem Um problema Sério Apocalipse 20 15 Leu 14 Que vai falar Também da existência Do final Da morte E do inferno E vai ser lançado No ar de fogo 14 E a morte E o inferno Foi lançado No ar de fogo Isto é A segunda Morte Versículo 15 E todo E todo Aquele Que não foi Achado Escrito No livro Da vida Foi também Lançado No lago De fogo De fogo Então Então o final Total Da morte E do inferno É o que? O lago De fogo A pergunta é No lago De fogo Tem 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 Bonança? No lago De fogo Tem Tem Como é que Podemos dizer Tem algum Tipo de Conforto? No lago De fogo A gente consegue Um momento De paz Um momento Para dar uma Relaxada Respirar É sofrimento E qual é a Sentença Pastor Para quem Não Busca viver Um propósito Como esse A sentença A escolha Que a gente Faz em vida Nós lemos Hebreus 9 27 Ao homem Está previsto Morrer Uma só vez Vindo depois Disto O juízo Então a escolha Quem faz É aqui A alma Você está Revolvindo a palavra Você está entendendo O chamado de Deus O propósito de Deus O plano de Deus Que foi esse aqui A criação Quando Deus cria Deus forma Como propósito Para trazer salvação Para a alma Porque Deus não quer Que nenhuma alma Se perca Ele vem para salvar Toda a alma Que crê nele Que confia nele Que segue a ele Mas enquanto Os que não se submetem Os que não obedecem Os que não querem A sentença É ao lado De fogo Amém? Amém Então essa palavra Eu quero deixar Para a meditação Dos irmãos Anda aceitável Significa Período de vida Anda aceitável Significa Um intervalo De tempo A qual a pessoa Está tendo Para tomar Uma decisão E ainda não Se decidir Amém Meus irmãos Amém Glória a Deus Eu quero só Aqui fechar Essa parte Fazer uma pergunta Quem Está com mais Alguma dúvida Dessa situação Voltaram aí Deixa eu concluir Finalizando essa parte Desse estudo Sobre tricotomia Dicotomia A tricotomia A composição Me ajude Corpo Alma Espírito Espírito Eu peguei De cima para baixo Aqui Vamos lá Corpo Alma Espírito A tricotomia A dicotomia Corpo E alma Então a dicotomia Associa Apenas a essas Duas verdades Convertentes A tricotomia As três vertentes Corpo Alma Espírito Amém Quem é bom de enigma Quem é bom de enigma Muito bem Moçambar é boa Mais ou menos Não é muito bem Então vamos lá Esse enigma aqui É simples e fácil Chave de madeira Porta de água Caça passou Predador morrer Chave de madeira Porta de água Porta de água Predador passou Estou abrindo lá A igreja Os irmãos Passaram Do modo Deu Repetir Chave de madeira Porta de água Caça passou E o predador Morreu 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 Vou conjecturar que você vai lembrar Chave de madeira Chave de madeira Porta de água Porta de água Porta de água Caça passou Predador Predador O que é que tem na mão, Moisés? Chave de madeira, senhor, tem um cajado na mão, cara. Toca nas águas. Quando tocou, a porta se abriu. Parede de água, porta d'água. Porta se abre, Israel passa. E quando os inimigos entram, os predadores. Correram todos lá, cara. É muito bom. Agora me consegue lá uma passoura, por favor. Eu estou finalizando, por favor, meu amor. Minha amada, querida esposa. Vou finalizar só fazendo uma outra situação. Para ver se os irmãos pegam aí, viu? Amém? Amém. Vamos ver se alguém vai pegar esse mistério aqui. Eita, Jesus. Faz a obra aí. Esse aqui é um crente. É um crente. E aqui é outro crente. Aqui é dois tipos de crente, aqui dentro de uma casa. Alguém arrisca mais isso ou irmã Adriana? Vou, 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 vou na pista. A pergunta é duas mulheres. Marta e Maria. Marta e Maria. A pergunta é, dessas duas, quem é Marta aqui? A vassoura. Quem é Maria? A Bíblia. Vou perguntar agora. Nessa noite aqui, tem crente Maria? Dá um glória. Glória a Deus. Tem crente Marta aí? Glória a Deus. Nós estamos entendendo. E quando Jesus entrou na casa de Marta e Maria. Marta, a possor da sua vassoura. Começou a limpar a casa. E Maria, a possor da Bíblia. E está lá ouvindo o ensinamento de Jesus. E Marta está lá. Para lá e para cá. Limpando a casa. E como se não bastasse só limpar a casa. Ela vai chegar e parar a reunião de ela, Senhor. Jesus olha. Pois não, minha filha. Ó Senhor. Eu estou aqui. Para lá e para cá. Jesus não me deu. Estou vendo. Estou agitaçando. Mas, Maria, fica aí. Só um hino não ajuda. O que é que o Senhor disse? Marta, Marta. Tu andas inquieta. E te preocupa com muitas coisas. Dentre tantos, uma só coisa é importante. E Maria escolheu a melhor parte. Não seja o que é que a gente fala. Seja o que é que a gente fala. E o que é que a gente fala. Maria. Amém? Quem pode aplaudir a Jesus? Maria. 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 É, porque tem gente que perde o momento da palavra. E quando você perde, você perde o fim da minha vida. Então você acaba perdendo de compreender, de aprender. Porque você desmiou o foco. Tirou a atenção em algo. É igual você está ali concentrado vendo uma programação na televisão. De repente alguém te chama e você vai. Quando você volta, você volta chateado. Poxa, eu perdi o treino. Acabei de morrer. Então a gente não pode perder o foco. Amém? Glória a Deus. Vamos colocar uma víncula agradecendo a Deus por esse trabalho. Eu quero o público e os irmãos. Quero agradecer a presença do rapaz que teve com o nosso hoje. Deus abençoe, viu? Bem-vindo aí. Sempre te desejar estar com a gente. Toda quarta-feira temos ensinamento. Lucas. Lucas. Olha a Rosa lá, Lucas. Olha a Mel, cadê o Lip? Olha o Lip. Lucas. 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 Vem aqui. Peraí, peraí. Não dá pra ver não, que tá no Facebook. Oi, Lucas. Peraí, deixa eu achar que eu te chamo ele no zaga. Como tu tá? Tu tá tudo bem? Legal. Beijo. Beijo. Você na mensagem da pregação, gente.